É o certo sofredor, humilde, que escolhe a bombeza radical, desde o presério até o alto da vida. Foi fiel ao pai, foi vítima da intolerância religiosa e da injustiça. Sobre ele está o inenso peso do amor, com que faz dom da vida para nós, para nossa salvação. Então, caminhemos com Cristo e com a igreja, para que nele encontremos a vida e a ressurreição. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos para esta apresentação, que é iniciada desde o dia de rato. A Semana Santa, que é considerada também, é para nós que somos uma Semana Maior. Porque nesta semana nós vamos ter o mistério pascal, que é a paixão, a morte, a despreção. Osana ao Filho de Davi 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 Amém. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos para esta apresentação. E nós temos visitantes aqui de outras cidades. Estou aqui para o posto. Levanta a mão, onde é? Aqui, onde? Braço. Braço, braço é onde? De onde mais? Nós temos aí o provis, que sempre vem nos dar cobertura na Semana Santa. Uma salva de palmas para todos. Nós também temos o privilégio de nos ajudar nessa Semana Santa também. O preenal, que gosta muito de vocês, sempre fala muito bem de vocês, né? E temos o que estará com vocês, que já, desde a missionalidade, em nome do Pai, do Pinho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja por todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante cinco semanas da quaresma, preparamos nosso coração pela oração, pela penitência, pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos, vamos iniciar com toda a igreja, a celebração da Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Nós, celebrando com fé e piedade, com a memória dessa entrada, sigamos os passos, nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Agora, vamos bezer os ramos, então vamos chegar aqui mais para perto, para receber a venda. amém. Deus ispérito, Todo-Poderoso, abençoe esses ramos para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele a Esperança que nos dá a lei. Por Cristo nosso Senhor! Amém! Amém. 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 Narraram a moção a Deus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus e seus discípulos Aproximaram-se de Jerusalém E chegaram a Betfagé No Monte das Oliveiras Então Jesus enviou dois discípulos Dizendo, ide até o povoado Que está ali na frente E logo encontrareis uma jumenta amarrada E com ela um jumentinho Desamarraia e trazei-os a mim Se alguém vos disser alguma coisa E direis, o Senhor precisa deles Mas logo os devolverá Isso aconteceu Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Dizei a cidade de Sião Eis que o teu rei vem a ti Mansa e montado num jumentinho Num jumentinho, num poto de jumenta Então os discípulos foram e fizeram Como Jesus lhe havia mandado Trouxeram a jumenta e o jumentinho E puseram sobre eles suas vestes E Jesus montou A numerosa multidão Estendeu suas vestes pelo caminho Enquanto outros Botavam ramos das árvores E os espalharam pelo caminho As multidões que iam na frente de Jesus E os que seguiam gritavam Osana ao Filho de Davi Bendito que venha onde o Senhor Osana no mais alto dos céus Quando Jesus entrou em Jerusalém A cidade inteira se agitou E dizia Quem é este homem? E as multidões respondiam Este é o profeta Jesus de Nazaré E a palavra da salvação Glória a vós Senhor Os filhos dos febreiros Corramos de palmeiras Correrão ao encontro de Jesus Nosso Senhor Cantando e gritando Osana ao Salvador Cantando e gritando Osana ao Salvador Amém 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 O mundo e tudo o que tem nele é de Deus, a terra e os que aí vivem todos seus, foi Deus que a terra construiu por sobre os mares, no fundo o oceano os seus pilares. Filhos dos Hebreus, com ramos de palma, o mundo e tudo o oceano os seus pilares, cantando e gritando, roçando ao Salvador. Quem vai morar no templo de sua cidade? Quem pensa e vive longe das vaidades? Pois Deus, o Salvador, o abençoará. Quem sobeu, meu mundo e tudo o oceano, quem sobeu, quem sobeu, quem sobeu, quem sobeu. O invidido ao Senhor, quem sobeu e tudo o mundo e tudo o que tem nele é de Deus. E Deus, no deserto andar, da sua frente alguém caminhar, o povo de Deus vai chegar, o povo de Deus vai chegar, o povo de Deus vai chegar, quem é então, quem é o rei da glória, o Deus forte e senho da nossa história, portões, amigos se escancarem, vai chegar, alerta o rei da glória vai entrar. Os filhos dos hebreus, com a mão de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, roçando o Salvador, cantando e gritando, roçando o Salvador. Quem é, quem é então, quem é o rei da glória, o Deus que tudo pode é o rei da glória. Aos três, ao pai, ao filho e ao confortador, da igreja que caminha o louvor. Os filhos dos hebreus, com a mão de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, roçando o Salvador, cantando e gritando, roçando o Salvador. Os filhos dos hebreus, com a mão de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, e gritando, roçando o Salvador, cantando e gritando, roçando o Salvador. e gritando, roçando o Salvador, cantando e gritando, roçando o Salvador.